Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar a sequência de vídeos aí. Hoje a gente vai falar de um C3, na verdade a gente vai fazer o reparo no C3 1.4 que tá ou com problema no antifurto ou com problema na bomba. Então a gente vai fazer o teste no antifurto e depois nós vamos fazer o teste de alimentação da bomba e vocês vão acompanhar aí, tranquilo? Então, logo depois da vinheta, C3 cortando na aula. Pessoal, a gente tá aí com o Citroën C3, que não tá entrando em funcionamento, tá? Isso pode dar na partida aí que ele não entra em funcionamento. O que a gente fez aqui já de teste? Vou explicar pra vocês. Pega e morre. Não entra em funcionamento. Um dos testes que a gente fez aqui com a suspeita do antifurto, a gente jampiou o antifurto, tá? Pegou o antifurto aqui e fez um jump nele. Na verdade a cliente já quer que a gente tire esse antifurto. Por quê? Geralmente eu já coloco o antifurto. Explicar pra vocês como é que ele funciona. Eu já coloco o bloqueio dele aqui na linha da bomba. Então poderia estar um problema aí. Mas o que a gente já fez? Colocou o antifurto direto, mas nós vamos arrancar ele, que a cliente já pediu, que ela já teve outros problemas com ele. E nós vamos fazer o seguinte. A gente já veio aqui com o spray e o carro funcionou. Então a gente vai agora ver se tá chegando alimentação na bomba. Se não tiver chegando alimentação, problema de alimentação da bomba. Se tiver chegando alimentação, problema na bomba. Beleza? Então vamos retirar o banco ali e vocês vão acompanhar daqui a pouco. Vamos lá então, galera. Seguinte. A gente já veio aqui na parte da bomba. Colocamos aí multímetro e espetamos aqui a ponta de prova, tá? Uma dica aí, pensa em umas pontinhas bacanas pra trabalhar, viu galera? Eu era doido pra essas pontinhas aí. Só que muitas vezes a gente achava elas no equipamento cheio de outras pontas que você não ia usar. Então eu consegui comprar aqui, ó. Cinco dessas daqui, tá? Direto da som. Então vamos lá. Seguinte. A gente já espetou aqui direto no chicote. O Alisson vai dar na partida. Vamos ver se chega a 12 volts. Perfeito, tá? A bateria tá um pouco baixa. Mas tá chegando mais uma vez. Vai lá. Ó. Então, resumindo. Tá chegando a alimentação na bomba. Agora eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Ó. O Alisson vai alimentar o carro ali na alimentação forçada. Olha lá. Mostra aí. Ele tá com um spray ali. Olha aí. Um spray. Beleza? Esse é um teste simples que a gente pode fazer. E agora o carro pega, ó. Viu? Enquanto tá alimentado. Tá funcionando normal. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Vamos retirar a bomba. E fazer os testes aí. Eu já mostro pra vocês. Pessoal. Então vamos lá. Tiramos a bomba aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó. Seguinte. Ó. A gente colocou na máquina de testar. A necessidade disso. Não. Mas só pra vocês entenderem no vídeo os procedimentos. Beleza? A gente pode testar ela lá dentro. Tá? Ali dentro. Pra ver no caso ali. Pressão. Vazão. Estanqueidade. Tudo isso aí. Mas isso. Cada caso é um carro. É um caso. Uma coisa é um carro que tá fraco. Com dificuldade de partida. A gente usa esse procedimento. Carro que não está entrando em funcionamento. A gente usa o procedimento de alimentação. Recebeu alimentação. Não tá enviando combustível. Bomba queimada. Então aqui, ó. O Alisson vai apertar ali, ó. Só pra ligar, ó. Ó. Nada. Tá vendo? Agora a gente tem uma bomba aqui que tá com baixa vazão. Ou eu não sei se essa daí foi porque o cliente trocou na preventiva. Que era do Amontana. Mas a gente sabe que é uma bomba que ela tá funcionando, mas não em seu perfeito estado. Beleza? Ó. Só ligou ali. Ó. Tá vendo? Ela tá ruim mesmo, né? Viu? Aí, pessoal. Parou, ó. É uma bomba que... Ó. Parou mesmo. Isso mesmo. Essa bomba, se eu não me engano, é bom. A gente trocou ela porque tava com defeito, mas eu não lembro. Mas e vocês viram? Que ela começou e parou. Se dá umas batidinhas, né? Leia-as com alicate. É capaz dela voltar aí a funcionar. Mas era só pra vocês entenderem, galera. Beleza. Mas era só pra vocês entenderem. Vamos trocar a bomba aí. E fazer esse mesmo teste simples. Só pra vocês verem aí que vai ficar show de bola. Pessoal, o seguinte. A gente desmontou a bomba aí e achou alguns defeitinhos a mais. Tampa da bomba. Tampa da bomba. Pega ela ali. Só pra dar uma mostrada, galera. Pessoal. Olha aí. Nossa. Seguinte, galera. Vamos ver se tá dando pra vocês. Olha lá, ó. Viu lá dentro que tá preto um lado, ó. Vou aproximar aqui, ó. Olha aí. Esse lado esquerdo aqui, ó. Tá todo queimado. Na verdade, o que aconteceu aí é que derreteu o pino aqui, ó. Derreteu o pino. Esses outros dois tá beleza. Que é os do sensor de nível. E esse que é o positivo e o negativo da bomba derreteu. Acontece isso aí quando a bomba já tá com uma folga grande aqui dentro. Então ela consuma muita peragem. Ela esquenta. Essa bomba aqui foi uma bomba universal pelo jeito que foi colocada aqui, ó. Não vou dizer que o problema foi esse, tá? A bomba até de marca boa. Bomba Bosch. Mas talvez tenha sido uma universal e precisou de fazer isso aqui. Mas não quer dizer que isso é o defeito. O ideal era colocar uma certinha e só mudar aqui, ó. Esse chicote. Geralmente ela já vem igual aquela outra que eu mostrei pra vocês. Que eu joguei até fora. Que não precisa cortar. Você desconecta aqui. Então a gente vai trocar essa bomba. E aqui, ó. Olha a sujeira. Que tá lá dentro. Acho que deu pra vocês verem. Muita sujeira. O Alisson vai até tirar um pouquinho dessa sujeira aí pra eu mostrar pra vocês. Então, já vamos trocar o fio de combustível. Olha aí. Bate ela aí assim, ó. Esse é o pouco que ela tá grudada. Mas olha aí. Olha aí a área aí, ó. Tá vendo? O que que a gente vai fazer aí, galera? Então nós vamos procurar essas peças aí. A bomba. Olha aí. Sujeira ali. Dá até pra ouvir aí o barulho. E se a gente conseguir achar a tampa com facilidade, eu vou gravar a montagem dela. Mas se caso não tiver essa tampa... Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar um colega meu que mexe só com bomba. Mas ele lá, ele já traz ela... Ele já manda ela montada. Porque eu tenho certeza que ele vai ter essa bomba lá. Então, eu já prefiro levar. Que ele já troca tudo. Que costumam umas bombas dessas daí. Não vinca essa mangueira. Você tem que comprar a mangueira à parte. Nós vamos ter que trocar o chicote. Porque o chicote aqui tá derretido. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Deixa eu conseguir focar aí. Olha lá. O chicote faltando um pedaço. E por dentro ele tá preto. Chega tá derretido. Olha lá. Então nós vamos trocar esse chicote também. Beleza? E eu mostro pra vocês. Galera, o seguinte. Tá aí a bomba trocada. Chicote novo. Tampa nova. Tá? Não achei a tampa de pronta entrega. Então, na casa de peça é normal. Então, eu fui no colega meu que só mexe com bomba. Que já tem isso lá em estoque. E chicote também. Eu tava tendo dificuldade. Lá ele já tem tudo. Então, foi trocado. Colocado o chicote original aí. Sem gambiarra. Sem nada. Tampa, bomba. Olha lá. Mangueirinha nova. Tudo novinho. Então, olha pra vocês verem ela funcionando agora. Tá funcionando. Olha aí. Vocês vão ver só o tremidinho dela, ó. Olha aí. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá funcionando. É porque bem silenciosa. Às vezes a gente costuma ouvir aquele zoadinho. Mas isso é quando a bomba já tá com um pouquinho de folga. Beleza? Mas funcionando bacaninha. Vamos colocar no carro. E tirar aquele antifurto lá. Funcionando show de bola. Tá? Aqui, ó. Não vai na partida do bichinho. Funcionando show de bola. Fio de combustível. Fio de combustível trocado. Olha aqui. O multímetro agora, ó. Trabalhando normal. Beleza? Tampa da bomba. Tá meio escuro aí, mas... Ficou show de bola. A porta aqui tá fechada. E tiramos aqui... O rastreador também. O antifurto. Não era o problema. Mas a gente aproveitou e já tirou. Tranquilo? Vou virar aqui. Certamente. Pessoal. Então é isso aí. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, joia básico. Se inscreva no canal. E compartilhe nas redes sociais. Tranquilo? Seguinte. Uma dica aí. Você tá rodando só no flex? Só no álcool? Coloca. Troca o filtro de combustível a cada troca de óleo. Não facilita. Beleza? Então é isso aí. Com Deus e até a próxima.